Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui escreveu um com mais um vídeo pra vocês E hoje galera eu trago pra vocês Mais uma partida de Call of Duty Black Ops 3 Então se você gostar do vídeo deixa um like de vocês aí Se ele não for inscrito no meu canal, não esqueça de seguir diários Galera, meu canal é focado de até 5, mas tô trazendo outros jogos também Então não perde tempo, se inscreve aí, malandro Seguinte, mano Aff, mano, caralho, o cara tá também de... Porra, que arma é essa, viado? Olha essa arma dele Caralho, mano, a cadência dela é muito alta Meu Deus Isso não é uma sniper, mas nem fudendo que é uma sniper É mais uma metralhadora Olha, eu não matei, viado Ih, vou passar baixadinho, baixadinho, baixadinho Pronto Porra, viado, eu não tô matando os caras Olha o outro filha da puta, mano Mata, mata esse merda aí, mata esse merda Mata, 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 mata Boa, garoto Pô, o cara quer acertar essa porra Boa, garoto Peraí, cara, sai da frente, viado Nossa, cara Nossa, mano, cara Tá muito melhor do que eu aqui mirando de sniper Cê é louco Ih, fudeu Quase Nossa, cara Eu errei um tiro Ah, mano Me perdoe aí Pela péssima gameplay Caralho, meu irmão Tá foda Vou de escopeta mesmo, mano Vai que eu consigo aqui me dar bem de escopeta Escopeta no Black Ops 3 é uma delícia Sem mais Eles estão lá pro outro lado do mapa, viado Vambora Gabriel O louco Toma Boa, nível 31 do prestígio Yeah Olha o cara, mano Como assim? 3 barra 4 Que lixo Tá, né Mano, vou por aqui Assistência Ninguém passando por aqui Oh, beleza Ui Nossa, quase dá ruim Ah, mano Olha a Bianca, véi Aqui fica a da mãe 5 barra 5, viado Boa Nossa, mas é muito burro esse moleque, mano Sou da tua equipe, o animal Meu Deus, cara Não, cara Você é burro Ai, cara Ai, cara Botei segundo Vambora Vambora, véi Tchau Ah Olha essa Bianca, véi Tá me ferrando demais Tá me ferrando demais Essa Bianca, pelo amor de Deus Tá, pô Tá legado pra caralho Eita, tá legado demais Olha como tá legado Legou tudo, cara Como assim? Pô, o servidor do BL3 não tá lá essas Toma, Bianca Tá lá essas coisas todas, não Botar osso Ah, cara Mentira Eles viraram Vou nem dizer que essa Bianca tá me fudendo mais Do que o normal de um jogador me ferrar Ah, não Tô negativo Quer ver? Tô negativo A gente tá com 5 kills de vontade, véi 5 kills 5 kills 5 kills 5 De uma pelo lado De uma pelo lado É que eu vejo, né Ninguém Pô, que beleza Que beleza Que beleza Cadê? Toma Pô, até agora tá uma beleza aqui Hum Hum Tá quase empatando, mano Tchau Tchau Ah, 72 e 76 Sinto que vai dar ruim Cadê? Do outro lado Espec 3 exorcizado Ó, otário Ai, caramba Deu ruim Porra, tava no meio dos cara, viado Não, nem aproveitei Opa Opa Meu chapa Viramos a partida Só é administrar agora, hein Toma 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 Ah, não Empataram Empataram Meu Deus do céu Meu Deus, cara Empataram 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 Toma Atalho Ah, deve tá muito puta Cadê? Boa, garota Ganhou Eu fiquei em segunda ainda 22 barra 13 Aí é like demais, cara Bom, galera Esse frase de hoje Parece nem gostado Se gostar Deixa o like De vocês aí Se ainda não for inscrito no meu canal Escreve seus vídeos diários Então é isso, galera Nossa, que headshot bonita, hein Na moral Então é isso, galera Valeu, falou E até a próxima Eu tava sempre a um passo adiante Tchau